Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo E esse vídeo pro YouTube fica como uma estreia do nosso novo cenário Olha aí, tá bonitão, é um sonho realizado pra mim É algo que eu só conquistei graças a ajuda de todo mundo que acompanha, que incentiva, que assiste os vídeos E que acredita nisso, que gosta do Dofus, nossa comunidade é pequena, mas ela é foda, ela é muito forte Então obrigado a você que tá assistindo esse vídeo Se puder, já deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa o seu comentário Pois o vídeo hoje vai tratar sobre um assunto muito legal O cenário competitivo de Dofus e o maior campeonato de Dofus do ano de 2020 Então, bora que vamos, vamos que bora E comenta aí o que você achou do cenário novo, hein mano Muito obrigado pela presença, e é isso Ó, vamos falar hoje sobre a Dofus Masters, a elite do PVP em ação Desde fevereiro, o PVP competitivo está fervendo com os mais vários torneios propostos pelo KTA E agora, chegou a hora do Dofus Masters, o torneio final O logo é bem bonito, hein galera, ó É o símbolo do KTA aqui, né, tal, o Dofus Masters, enfim O logo é bem legal, eu só não gostei muito dessa parte listrada, mas isso é só um pequeno detalhe, né Mais de 1500 equipes se inscreveram durante a temporada 5 Mas somente 16 vagas para o Dofus Masters Por isso elas precisarão batalhar arduamente E agora, vamos saber quem são as 16 equipes escolhidas E aí, são elas, né Os robôs da Imperior, a Branch of the Hawk, que agora se chama Solary, né Eles mudaram de nome, pois eles foram contratados pela Solary Rafael, Alma Eterna, Último Suspírio, Blonson, Poliabismo, né A From the Abyss se juntou com a Polia Então, o nome da equipe mudou O Catarino Stanley Jardineiro de Chapéu Omae Esternan Nevermind Mafia Seven E Later Essas são as 16 melhores equipes do mundo de Dofus Pelo menos os que competiam no KTA São os tops da qualificação anual das ligas do KTA Mais os semifinalistas do Dofus World Cup, né E obviamente o grande campeão do Dofus World Cup, que foi a Rafael Está aqui, a outra finalista, né A Alma Eterna E o jeito que foi apresentado aqui é a ordem de classificação dessas equipes No geral, né Por pontos e campeonatos vencidos e etc Então, tipo, supostamente é da melhor pra não tão melhor pontuada, né Em questão de pontos, em questão de número de campeonatos vencidos Algumas já são bastante conhecidas como a Solary Que recrutou a antiga Bridge of the Hawk A Imperor, a atual campeã A Omai, vencedora da Dofus Cup 2019 E também Rafael e a Alma Eterna, recentes finalistas do Dofus World Cup Mas uma coisa é certa Nenhuma equipe está aqui por sorte E todas darão o melhor de si nessa batalha Pois, no final do caminho, a Glória estará esperando por elas Além, é claro, de recompensas de primeira Como 20 mil euros de prêmio em dinheiro Mano, 20 mil euros são mais de 130 mil reais, velho Os caras vão ganhar 130 mil reais pra jogar um Dofinhos, hein, mano Que beleza, hein Fala se você não queria Eu queria, mano Imagina Ó, os caras também vão ganhar o escudo de campeão de alguma das ligas do KTA E, obviamente, o conjunto do campeão É... itens aí dos mais cobiçados por qualquer... Todo e qualquer jogador de Dofus, né, mano É... é isso mesmo Se você não faz parte das 16 equipes Vai precisar esperar pela temporada 6 do KTA em 2022 Para participar dos próximos torneios Mas o Dofus Masters é, antes de tudo Um grande show para acompanhar em stream As primeiras partidas ocorreram nesse domingo, dia 20 É... que foi domingo agora, né, já aconteceram É... se você perdeu, não se preocupe É... o Dofus World Cup transmitiu todos os jogos do domingo do primeiro dia E todos eles foram gravados e estarão postados aqui nesse canal Todos os dias às 18 horas da tarde Então, se você quiser acompanhar o Dofus Masters E não consegue acompanhar ao vivo lá na Twitch Onde eu faço as lives Você pode acompanhar aqui todos os dias às 18 horas Se você já acompanhou, mas quer assistir de novo É só colar no Dofus ao Cubo 18 horas da tarde Tá saindo de novo É... as equipes foram divididas em 4 grupos Tem o grupo A, o B, o C e o D E cada dia, na fase de grupos, né Dois desses grupos jogam Então, no primeiro dia já se enfrentaram A e B E no próximo dia, é... vão se enfrentar C e D E assim vai Até que a fase de grupos termine E depois comecem as quartas de final Semifinais e a grande final Ok? Próximo É... como dissemos anteriormente A final do Dofus Masters será jogada em LAN E retransmitida pela Twitch em uma grande sessão de Esports Siga o torneio diretamente com o Dofus ao Cubo Então vocês podem colar lá na roxinha Pra assistir com a gente o link pro canal Está aí na descrição É só ver o dia que tem jogo Aqui tá no calendário, né Todos os links que eu usei no vídeo vão estar também na descrição Então, por exemplo, o próximo jogo vai ser quarta-feira Dia 3, às 16 horas da tarde Tá? Os jogos ao vivo Começam sempre às 16 horas da tarde Então, pra quem quiser assistir ao vivo conosco É só colar lá nos dias marcados aqui Às 16 horas nós estaremos ao vivo Se tudo der certo E a gente vai transmitir esse campeonato Que vai ser muito, muito, muito da hora Já começou muito legal E eu espero que vocês gostem E é isso Siga também as redes sociais do KTA, né Ah, eu não falo francês Ah, eu não entendo nada Mano, siga as redes sociais É importante Se você gosta do jogo Se você gosta do jogo Se você quer apoiar esse cenário competitivo Você precisa seguir Porque é muito bom Siga, comente aqui no fórum Interaja É bom pro jogo É bom pra empresa É bom pra Ankama continuar investindo no KTA Afinal de contas o KTA não é algo da Ankama É uma empresa que não é nem da Ankama Só que são parceiros Enfim Então, seria legal Se a galera também aderisse E participasse das coisas do KTA Até porque lá eles fazem sorteio de itens exclusivos E eu já vou chegar na parte de sorteios Mas antes disso Como tá bem dito aqui no calendário A final vai ser na Espot de Paris E aí a gente vai na Espot Paris Olha como é o lugar, galera Na moral, que eu queria estar nesse lugar Pra transmitir essa final, velho Olha isso Jogos e Esportes De frente para o Louvre No coração de Paris Estamos abertos a todos os dias Das 11h às 23h Aliás, das 11h às 11h, né E daí você vem aqui nas fotos, mano Olha que fera Arena, blá 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 Uma das maiores arenas Não sei o que, não sei o que lá Olha isso, mano Parece tipo, porra Campeonato de LOL Campeonato CS O lugar é lindo, mano Olha isso Tem luz no chão Luz em tudo Negócio de câmera profissional Uns bagulhos de corrida Comida Tem mais umas imagens legais aqui, ó Olha essa LAN Tipo, é uma LAN house Lá dentro também, né Tipo, além de ter arena lá Lá a gente tem os campeonatos Aqui eu acho que é tipo Eu acho que é uma LAN house, mano Ou é algo do tipo Provavelmente você tipo Aluga lá um PCzão Por um tempo Fica lá jogando e fé Olha esse lugar, mano Imagina fazer um campeonatinho lá, velho Você é louco, Pedrada Carry E aí tem área VIP Pra os caras ficarem tranquilos Tem área de videogames Enfim O lugar é bem bonito Eu vou deixar o site também Da Spot de Paris Aí na descrição do vídeo Pra quem quiser conhecer E ver um pouco mais de perto Mas é muito legal ver o Dofos, né Um campeonato de Dofos Numa estrutura tão grande assim Com muita atenção Valendo 130 mil reais De premiação Pra galera que vai jogar Enfim É muito legal Então deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal E antes de ir embora Não posso deixar de falar Que também acompanhando as lives Lá na Twitch Você tem a chance De ganhar alguns itens, mano São eles A capa do YouTube O escudo Twitch E quem sabe no futuro Não muito distante também O escudo do clã KTA Né, velho Do clã TA Pode ser que isso aconteça no futuro Sempre acontecem sorteios Lá nas lives do Dofos ao Cubo E esses aqui são os itens mais cobiçados Que a gente sorteia, né A capa do YouTube E o escudo da Twitch E eu acredito que em breve Tomara que a gente consiga também Esse escudo que eu tô usando Aqui no meu shell O escudo do KTA Então, bom O que eu tinha pra falar sobre O Dofos Masters É isso Acompanhe o cenário competitivo Tá muito legal Todos os dias Às 18 horas Sairá o vídeo novo Aqui no YouTube Então espero que você tenha gostado Desse vídeo Não esquece de comentar O que você achou Aqui do nosso novo cenário E tamo junto, galera Muito obrigado pela presença Deixa seu like Se inscreva É nóis Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau